Peço a Deus, valeu, pra te livrar da maldade, peço a Deus. Oi, gente, eu, Martinalia, tô aqui, em nome do Ica, pra agradecer a todos os camponises, as pessoas que estão lá plantando, colhendo e fazendo com que essa comida chegue até a gente, alimentando a gente literalmente, né? Então, em nome do Ica, parabéns, galera toda do Ica, eu, Martinalia, tô aqui pra cantar pra vocês um pouquinho. Agora, muito obrigada, muito obrigada, assim, vocês, né? Como é que é ser? Obrigadaço, né? Tão se arriscando e tão trabalhando, então, obrigada mesmo. Obrigada, no nome de todos nós, brasileiros, certo? Peço a Deus, um mundo cheio de paz. Peço a Deus, que alcança os seus ideais. Peço a Deus, peço a Deus, que a inveja jamais. Peço a Deus, nós sermos todos iguais. Peço a Deus, valeu, pra te livrar da maldade. Peço a Deus, que me dê felicidade. Peço a Deus, que se propague a bondade. Peço a Deus, amor e prosperidade. Peço a Deus, peço a Deus, amor e prosperidade. Peço a Deus, peço a Deus, amor e prosperidade. Saúde, muito obrigada. Valeu. Peço a Deus, amor e prosperidade.